Apadreando uma História, o programa Apadreando uma História abre cadastro para voluntários aqui na capital. Vamos conhecer um pouco mais sobre o programa e como você pode então se cadastrar para fazer parte. Abre o telão do Banho de Cidade, tem prestação de serviços e a informação com prioridade. O programa Apadreando uma História está com inscrições abertas para os voluntários que desejam participar do desenvolvimento social e afetivo de uma criança ou adolescente. O projeto já funciona desde 2017 e já atendeu, de acordo com a Prefeitura, mais de 50 crianças a partir de 6 anos. Na capital, as unidades de acolhimento da Prefeitura são Lar do Beber, Casa Moradia, Casa Juventude e Cosme Damião. O cadastro é feito junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família, SEMASF. E o primeiro contato é através de um número de WhatsApp, no 69-9251-3923. O inscrito vai passar por um processo de avaliação junto aos profissionais da SEMASF e saber se esse voluntário está apto ou não para contribuir com o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. O padrinho poderá sair com a criança para passear, contribuir nas tarefas de casa e também no desenvolvimento afetivo. Além disso, quem está interessado também em fazer um minicurso, uma oficina para as crianças é possível, tudo através desse contato. 69-9251-3923. Essa é uma oportunidade de contribuir com o programa Apadreando uma História aqui de Porto Velho. Uma história abrindo a possibilidade para que você possa se cadastrar e ser também voluntário. Um programa que já tem atendido muitas pessoas e que tem trabalhado para levar uma qualidade de vida para a população de forma em geral. Toda a ação social que é desenvolvida para que a gente consiga levar um pouco mais de acessibilidade, de assistência, de qualquer tipo de ação que dê uma condição de qualidade de vida para o cidadão, é sem sombra de dúvidas uma excelente iniciativa que nós temos que vangloriar, que aplaudir, que elogiar, que parabenizar e incentivar para que cada vez mais pessoas sejam solidárias.